E aí, lindinho, você tava traindo Bidu, né, jovem? Como é que esses cachorros nasceram preto desse tanto aí? Olha a cara do pai aqui olhando. E aí, Bidu, o que você acha? E aí, 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 o que você acha? Se não quiser comer minha rosca, eu tô com o saco gelado. Uma delícia. A rosca é quente e o saco é gelado. Gente, aproveita que eu tô com a rosca pegando fogo. Chora não, bebê. Aí, tu vai fazer o da rosca lá na areia. Ai, não tô aguentando, não tô aguentando, não. É três reais pra comer a minha rosca, viu? Oi! Pesa muito pra ir aí, querido. É três reais pra comer a minha rosca. Dois pra chupar o saco. Uma delícia. O que você acha? O que você acha? O que é isso?